Olá meu povo! Bom dia! Estou aqui em Bombinhas, caminhando em direção ao Praça da Sepultura. Vou mostrar hoje pra vocês esse lugar que é fantástico. Já vim aqui outras vezes, mas gravar mesmo é a primeira vez. Então, espero que a água esteja do jeito que eu conheci das outras vezes, que é bem clarinha, bastante peixe e um lugar fora do sério aqui em Bombinhas. Se você não conhece, é da região de Santa Catarina ou está passeando por aqui, coloca no roteiro porque vale muito a pena. Vamos que vamos! Essa trilha aqui vai sair lá na piscina natural. Agora são quase sete horas da manhã, então o sol está chegando, agora aos pouquinhos. Eu tenho um post certinho como é que chega naquela trilha. Olha lá no meu blog, só acessar aí no link da descrição do vídeo. Essa praia aqui lota. Deixa eu ver que dá pra alugar ali agora, né? Nessas casinhas, né? Talvez a gente veja os stories do cara, né? Desculpa. E ela já fez as guidelines lá na piscina... Que amor? Que amor? Na verdade. Olha só a cor dessa água aí. Olha só a cor dessa água aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Quantidade de peixes ali, um cardume. Só não bater aqui, mas logo vai bater e vai ficar clarinho como está ali. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau.